O nosso principal papel, lamentavelmente, na defesa das prerrogativas do advogado, não é simplesmente defender o advogado para ter acesso aos autos, para falar com o juiz. A principal defesa que a UAB do Pará faz na defesa das prerrogativas dos advogados é defender a vida dos advogados. Do Pará, de 2011 até hoje, foram assassinados nove advogados. Nós temos no Pará oito advogados ameaçados de morte, reconhecidamente, declaradamente, que assumiram essa ameaça. E outros colegas que sequer têm condições de assumirem publicamente que são ameaçados. Portanto, eu estou falando que o que periclita e o que é posto em jogo é a vida do advogado, um valor essencial da Constituição e a consolidação dos direitos fundamentais. O tema desta conferência de efetivação dos direitos constitucionais para nós, da Amazônia, é uma luta pela efetivação, porque se nós advogados somos ameaçados por irmos à justiça, quando estamos na justiça, significa que, para o homem da Amazônia, os direitos trazidos na nossa Constituição, a promessa constitucional que nós tivemos em 88, ela só se efetiva tardiamente na Amazônia. Para o Brasil, a Amazônia é um centro locus de exploração há 500 anos. E é evidente que esse Brasil é de costas para a nossa realidade. E nós precisamos rediscutir o nosso pacto federativo. Uma das cenas mais aterradoras que eu já vi, ano passado, foi no encontro do Poder Judiciário, presidido ainda pelo então ministro Joaquim Barbosa, onde ele anunciou em Belém que o PJE seria implantado, a partir deste ano, em todas as capitais, em todas as cidades, em todo o Judiciário, sem se dar conta que ele estava na Amazônia. Sem se dar conta que a Amazônia não tem internet, que as localidades da Amazônia funcionam com internet a rádio. E vou lhe contar uma novidade, porque a Rede Globo e outras emissoras não acham isso relevante noticiar para o Brasil, mas deveria ser. O Amapá foi implantado nas quatro varas de trabalho do Amapá. O processo judicial eletrônico. Você sabe qual é a internet que tem no Amapá? A internet é a rádio. Isto é uma violência ao homem da Amazônia, à cidadania da Amazônia. O que falta na Amazônia é exatamente a falta de justiça. O que nós precisamos na Amazônia e não temos são instituições do Estado Democrático de Direito que funcionem, entre elas a justiça. Nós também somos condenados a uma sonegação de justiça. E o processo judicial eletrônico significa a proclamação da condenação ao povo da Amazônia a permanecer sem justiça. Significa condenar o povo da Amazônia a não ter acesso à justiça. E isto precisa ser revisto. E propus e foi aprovado que o ministro Lewandowski cumpra a sua promessa de fazer uma audiência pública para ouvir o Brasil. Não é uma audiência pública para ouvir o Centro-Sul. Não é uma audiência pública para ouvir o Planalto. É para ouvir aqueles que advogam nas selvas amazônicas, nas estradas com atoleiros, nas estradas empoeiradas, com as pontes quebradas, que atravessam os rios de canoa, remando para defender a cidadania.